Receita número 1. Com essa receita você vai perder muito peso em pouco tempo e você vai ficar surpresa com o resultado. Muitas vezes os problemas de saúde são relacionados com o sobrepeso e muitas pessoas ignoram isso. Então se você sofre com sobrepeso ou conhece alguém que sofre, fica com a gente no vídeo de hoje. Hoje, baixar de peso não é fácil, mas hoje vamos compartilhar com vocês um segredo para perder peso rápido. Por alguma razão, sempre estamos em busca de eliminar os quilinhos a mais com o menor espaço de tempo possível. Uma forma muito simples de fazer isso é dormindo. Sim, isso mesmo, dormindo. Enquanto você dorme, você pode eliminar calorias sim. No entanto, existem alguns pontos que você precisa levar em consideração enquanto dorme. Para fazer essa receita seca a barriga, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Pepino. 95% do pepino é água. Além disso, ele é depurativo e ajuda a deixar seu abdômen mais retinho. Lembre-se que quanto mais acelerado for seu metabolismo, mais calorias você vai queimar. E para isso, o pepino é o seu aliado. Salsinha. Além de possuir propriedades medicinais, a salsinha vai te ajudar a baixar de peso, já que ele é diurético. Depurativo e elimina a gordura acumulada, diminuindo os gases que causam a distensão abdominal e mantendo equilibrados os níveis de colesterol. Gengibre. O gengibre é um ótimo aliado do emagrecimento, pois ele é um excelente diurético e é considerado um alimento termogênico, aumentando o metabolismo e fazendo seu corpo gastar mais energia. Mas além de ajudar a emagrecer, o gengibre ajuda na digestão e atua contra azia e gases intestinais. Limão. O limão é uma bebida alcalina. Ele atua como um antibiótico natural e detém o avanço das infecções internas. Ele é ótimo para queimar o excesso de gordura na cintura e desintoxicar o organismo. Favorece o funcionamento do metabolismo e do organismo como um todo. Agora vamos à quantidade de cada ingrediente. E aproveita e conta pra gente nos comentários de que cidade você nos assiste. E já compartilha com seus amigos esse vídeo pelo WhatsApp. Anota aí. Você vai precisar de 3 a 5 fatias de pepino descascadas, meia xícara de salsinha, meia colher de sopa de gengibre ralado, 200 mililitros de água e suco de meio limão. O modo de preparo é o seguinte. Você vai colocar todos os ingredientes no liquidificador. E depois, você vai bater tudo até obter uma mistura leve e homogênea. E pronto. Coloque em um copo e tome pelo menos de 30 a 45 minutinhos antes de dormir. Essa receita você pode tomar até 15 dias consecutivos. Durante o dia, beba muita água. Assim você manterá o seu corpo bem hidratado. Isso vai te ajudar a eliminar as toxinas com mais facilidade. Receita número 2. Limpe seu intestino em duas semanas e desinflame seu corpo com essa receita caseira. Você sente a barriga inchada? Quando você come, se sente pesado com indigestão? Se você se encaixa nessa descrição, provavelmente sofre com o acúmulo de toxinas, o que gera má digestão e também prisão de ventre. Felizmente, a bebida desintoxicante que preparamos no vídeo de hoje vai te ajudar a limpar seu intestino em apenas duas semanas e desinflamar o seu corpo de uma vez por todas. Prepare em casa e dê adeus à barriga inchada. E aproveita e conta pra gente nos comentários de que cidade você nos assiste. E já compartilha com seus amigos esse vídeo pelo WhatsApp. Hoje vamos compartilhar com vocês uma vitamina especial feita de mamão e limão, que possuem muitas propriedades desintoxicantes que vão ajudar você a perder peso. Tanto o mamão quanto o limão fazem bem a saúde em geral e principalmente a saúde digestiva. O mamão contribui para o movimento intestinal, facilitando a evacuação e combatendo a prisão de ventre. Também hidrata e nutre o corpo. O limão é uma das maiores fontes de vitamina C que existe e ajuda a melhorar a digestão e a decomposição dos alimentos, porque separa os nutrientes das substâncias tóxicas. O preparo dessa receita é bem simples e requer poucos ingredientes fáceis de achar. Ingredientes Duas rodelas de mamão com casca e tudo O suco de 1 limão e 200 ml de água Modo de preparo Retire as sementes das rodelas do mamão e depois corte-as em pedaços. Extraia o suco de 1 limão e junte ao mamão picado com 1 copo de água. Bata todos os ingredientes em um liquidificador por 2 minutos até obter uma mistura homogênea. Consuma assim que estiver pronto e não guarde a bebida na geladeira por mais de 30 minutos. Caso contrário, o limão pode amargar. Para ser eficaz, o tratamento com essa bebida deve durar cerca de 2 semanas. Consuma vitamina 3 vezes por semana, mas também adotando uma dieta livre de alimentos que irritem o estômago. Como por exemplo, açúcar, frituras, gorduras, alimentos processados como farinhas brancas. Chás e sucos verdes também contribuem para a desintoxicação e saúde do seu estômago. Receita número 3 Hoje estamos trazendo algumas receitas caseiras para perder a barriga. Ideal para eliminar a gordura abdominal de uma vez por todas. Então agora é hora de deixar de lado aquela gordurinha que insiste em não sumir de forma eficaz, sem sofrer com o efeito sanfona. Lembre-se que é a sua disciplina e determinação que vão fazer o verdadeiro resultado acontecer. Para começar, veja algumas receitas de bebidas que ajudam a perder a barriga, que são diuréticas ricas em fibras e pobres em calorias. Suco hidratante e detox. Manter o corpo hidratado é muito importante para emagrecer. Isso porque as células de cada parte do corpo necessitam de água para conseguirem fazer todo o processo de metabolismo do que se ingere diariamente. Se não tiver hidratação, não vai funcionar. O detox também depende da água para eliminar as toxinas acumuladas que causam um inchaço abdominal. Além de muito saudável, essa receita é deliciosa. Ingredientes 1 litro de água de coco 1 colher de chá picadas de folhas de hortelã 1 colher de chá fresca de gengibre ralado 1 unidade média com casca de pepino e 2 limões com casca. Modo de preparo Lave muito bem o limão e o pepino, pois você vai utilizar as cascas. Corte-os em pedaços menores e remova a parte branca do centro do limão para não amargar. Depois coloque todos os ingredientes no liquidificador. Bata muito bem e beba em seguida, sem coar nem adoçar. Se você for beber só um pouco, reduz a quantidade da receita, pois não é bom que esse suco fique na geladeira. Beba um ou dois copos todos os dias. Suco de ameixa com linhaça Essa é uma opção poderosa entre as opções para deixar aquela barriguinha no passado. A ameixa é uma fruta rica em fibras e uma das mais indicadas para acabar com a prisão de ventre, que causa muito inchaço abdominal. A linhaça também contribui nesse sentido, reforçando o efeito e nutrindo o organismo. Ingredientes Uma ameixa preta hidratada não pode ser em calda. Duas colheres de sopa de sementes de linhaça e 200 mililitros de água de coco ou água. Modo de preparo Essa receita é ainda mais simples e prática. Só precisa colocar todos os ingredientes no liquidificador, bater bem e beber na hora. Inclua na sua rotina alimentar. Chá diurético e termogênico Existem muitos chás que ajudam a perder barriga e você pode fazer várias combinações de ingredientes, de acordo com o que a sua saúde permite. Por isso é importante consultar seu nutricionista, garantido que pode consumir essa receita. O chá diurético estimula a produção de urina, eliminando a retenção de líquidos que provocam inchaço e limpando o organismo. O efeito termogênico é ótimo para antes do treino, pois acelera a queima de calorias. Os ingredientes 1 xícara de água 1 colher de chá de hibisco 1 colher de chá de chá verde 1 canela em pau 1 colher de chá de gengibre fresco ralado Modo de preparo Comece colocando a água para ferver. Quando entrar em ebulição, desligue o fogo e coloque dentro do recipiente todos os demais ingredientes. Mantenha essa mistura em infusão, descansando durante 5 minutos. Quando amornar, coe e já pode beber, sem adoçar. Quando se fala em receitas para perder barriga envolvendo alimentos, precisa-se ter em mente que deixar de comer não ajuda em nada. O que você precisa fazer é escolher os alimentos certos, ou seja, saudáveis e orgânicos. Veja 5 alimentos que tiram a fome e emagrecem. Esses alimentos são pouco calóricos e ajudam a manter a saciedade por mais tempo e são saudáveis. Os 5 alimentos são Número 1, abacate, sem açúcar e em porções pequenas. Feijão feito sem carnes. Sopas e cremes light, com muitos vegetais e carnes magras. Proteínas magras. Ovos, iogurte magro. Queijo branco, peixe, frango, tofu. Saladas frescas. Muitos vegetais folhosos. Tomate, pepino, palmito, cebola, cenoura, beterraba, vagem, vegetais verdes escuros. Deixe um coração nos comentários. E conta pra gente de qual cidade você está nos assistindo. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você.